da realidade, tem a prerrogativa em... Regimental. Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, e, Presidente, queria que somasse o nosso tempo de líder com as breves comunicações. Bem, eu ocupo essa tribuna mais uma vez, e com um produto, que é o queijo Minas Artesanal, fabricado a partir do leite cru, ele, que tem muito mais do que o leite, o sal e os ingredientes, ele tem a história de Minas Gerais, de gerações e gerações, e foi um produto clandestino, desde 1952, quando, logo após a Segunda Guerra Mundial, alguns sabidos ali do Ministério da Agricultura escreveram uma instrução, uma portaria, e com esse argumento, protecionista, principalmente defendendo as grandes corporações, eles proibiram o queijo mineiro, que é um produto que é apreciado por todos nós de Minas Gerais, mas pelos brasileiros, e eu tenho afirmado que o queijo é tão bom, que eu nunca vi ninguém morrer de queijite aguda, médio, ou queijite crônica. É um produto extremamente disputado. E ocupa a tribuna por dois motivos. O primeiro deles é comemorar a libertação desse produto, que desde 1952, só do ano passado para cá, que nós conseguimos que o queijo nosso pudesse transpor as fronteiras do nosso estado de Minas Gerais. Essa é a primeira conquista. E libertar o queijo de quê? O queijo é esse produto, que tem a cara de Minas, das nossas minas, das tradições. Se tem a cara de Minas, a Minas que é uma síntese do Brasil, ele representa também o nosso país. Ele tinha que sair nos porta-malas dos ônibus, dos caminhões, à noite, para chegar nas principais mesas das capitais brasileiras. E nós conseguimos a libertação do queijo. A segunda conquista foi que nós conseguimos também, através de cooperação técnica com o governo francês, de estabelecer metodologias de caracterizar esse nosso produto. Esse produto que o seu sabor característico depende do tipo de solo, da temperatura, depende da vegetação que os animais alimentam, o que nós chamamos das regiões produtoras de queijo, que são 11 em Minas Gerais. E trazendo essa experiência dos países mais antigos, os países europeus, que trata com mais carinho os seus agricultores, nós conseguimos também construir dois centros de qualidade do queijo artesanal. Nesses centros, o produtor que fabrica ali 5, 6, 10 ou 15 ou 20 queijos por dia, ele tem a condição de conservar o seu produto, a sua maturação, em condições adequadas, criando escala, criando regularidade e poder de barganha na comercialização do seu produto. E um outro que é fundamental, e eu quero aproveitar aqui para lamentar que hoje foi lançado o Plano Safra Agrícola e Pecuária, não lamentar o lançamento do plano, mas que lá no lançamento esqueceu de um segmento fundamental que garante o sucesso da agricultura brasileira, que é a assistência técnica e a extensão rural. Então nós criamos lá em Minas Gerais uma rede de profissionais com veterinários, com agrônomos, pedagogas, extensionistas, que com esses agricultores construíram um caderno de normas baseado nas tradições da fabricação desse produto e essa rede extensionista, eu tenho certeza que é a grande alavanca para que esse produto alcançasse hoje essa liberdade de poder ser vendido para o Brasil inteiro. Mas ao mesmo tempo dessas três conquistas que nós celebramos, é hora também de sinalizar novos desafios. E a primeira delas é cobrar mais uma vez aqui do governo federal a nomeação da direção da Agência Nacional de Assistência Técnica e da Extensão Rural. Espero que seja no dia 15, no lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. Foi anunciado hoje 187 bilhões, que é uma notícia boa na primeira vista, mas como que você coloca esse recurso para os agricultores se você não sinaliza se eles terão um engenheiro, uma assistência técnica. Esse é um desafio que nós queremos superado nos próximos dias. Um outro desafio, também fundamental, é destravar uma legislação arcaica, burocrática, feita possivelmente a partir dos gabinetes e que impede os nossos produtos da agricultura familiar, que são fabricados com carinho, fabricados sem aditivo químico, que não competem em nenhum momento com as grandes corporações do sistema do agronegócio brasileiro, que tem um papel fundamental de vender para o mercado externo em grande escala. Mas os produtos artesanais não podem cumprir o mesmo rigor que cumpre uma empresa diferente de um agricultor que fabrica 10 queijos por dia e uma que fabrica 10 mil ou muitas toneladas por dia. Esse é um desafio que essa casa tem tratado e eu quero aqui sinalizar ao comemorar. E para encerrar, senhor presidente, eu quero pedir a vossa excelência que seja veiculado nos veículos de comunicação dessa casa, mas registrar que é preciso que metade dos agricultores familiares brasileiros, mais de 2 milhões, que não recebem assistência técnica, tenha aí a prioridade do governo federal. Porque hoje os estados eles bancam 85% do serviço de assistência técnica e extensão rural espalhado por 5.300 municípios. Estão aqui parlamentares que foram governadores, foram prefeitos, foram vereadores, deputados estaduais e sabem disso. O Estado brasileiro precisa assumir esse serviço que tem 68 anos e com certeza como a saúde, a educação e a segurança precisa ser considerado um serviço essencial para a produção de alimento e a segurança alimentar desse país. Ok, deputado, que falou pela liderança do Solidariedade. Eu estou alternando entre um orador do pequeno expediente e um líder partidário que tenha preferência regimentalmente, apesar dos oradores do pequeno expediente de repente não gostarem dessa decisão, mas eu tenho que seguir aqui o regimento. Presidente, eu queria o seguinte, já que o tempo não deu, eu quero convidar, eu vou levar ali para a cantina, convidar os parlamentares, as pessoas que estão trabalhando, para degustar esse queijo e atestar o nosso discurso aqui, a qualidade desse produto que tem aí a marca de Minas e do Brasil. E o senhor presidente, muito obrigado aí do espaço. Então, mando trinchar logo na frente para que os parlamentares que estão trabalhando possam degustar esse queijo dignamente mineiro. E agora, falando pela liderança do PSDB, deputado Isau... que não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento. O Espírito de Santos no meu estado de São Paulo.